Ah, essa é a história do furo do mar, onde todos os peixes vivem felizes e pacíficos. Nadavam, 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 estavam lá, tranquilos e calmos, no furo do mar. Nemo e seus amigos estavam ali, tranquilos, à procura da felicidade, brincando, curtindo, mergulhando, lendo as paisagens. Quando de repente, quando de repente, aparece um enorme tubarão com seus dentes afiados e faminto, faminto por algum alimento. Mas ele sabe que existe a lei, a lei em você. E essa lei não permite que ele coma os peixes. Então ele passou tranquilo, faminto e tranquilo. Aí ele voltou, louco para dar uma mordida no Nemo, mas o Nemo tranquilo, sabia que não podia ser mordido, então ele se cumpriu em paz. E assim chegou o fim dessa linda história, onde os peixes vivem felizes para sempre. Nemo, o Aventureiro. Nemo, o Aventureiro. Não tem mais a ver que história. Ah, essa é a história do fundo do mar. Onde todos os peixes vivem felizes e pacíficos. Não tem mais a ver que história é um momento. E aí E aí